apaga esse negócio aí por favor a pode sair a base a hoje a gente vai fazer um negócio muito diferente do que a gente tem feito nos últimos últimos vídeos é que na verdade não gostei em mas a a gente vai fazer uma coisa diferente que é eu vou aqui na cara do jade vou explodir uma melancia inteira 15 bombas de tanta aquelas bem forte e agora a gente vai no matheus comprar A melancia tá Então vem comigo, simbora Bora, partiu Car do Japa Vou agora aqui na Car do Japa Vou buscar ele lá pra Pra gente ir lá no Matheus Comprar a melancia Pra gente explodir, simbora comigo Bora Parecendo que tô com o conjuntivista Menos em boga e dá certo E me levam a outro, se é quente Vem tá lugarzinho bom de ficar Tudo de bom e tudo que quiser Queria viciar Não tá faltando nada, não é Você não esquece do gelo Que a bebida não pode esquentar Também esquece do isqueiro Os moleque fogo vão botar, vai Inveja Desgosto provocado pela felicidade Ou prosperidade alívio Desejo refriável De possuir Ou gozar o que é de outra, hein Inverde Bom, a gente chegou aqui na casa do Japa E agora a gente vai comprar lá Dá um salve aí, caralho Fala pra lá, rapaziada E aí o canal Ronaldo Pereira Se inscrever na descrição do vídeo aqui embaixo Aqui, ó Então a gente vai agora lá no Matheus Supermercado A gente vai comprar lá a melancia lá Pra gente explodir lá Quem tá aqui? Brenda Cadê tu? E aí a Brenda tá trabalhando, ó Manda salve aí, Brenda No meu canal lá, ó Bora lá, bora lá Tô pra lá, ó A bodega Vou cortar Música Música A gente chegou agora aqui no Matheus, né Ixi, eu falei o porra de Matheus, né Pudeu Ah, eu falei, não é Não é paga porra não mesmo A gente chegou aqui no Matheus A gente vai aqui atrás da melancia gigante A gente vai procurar aqui a melancia gigante aqui Esmigo? É esmigo? É esmigo? Não, não é esmigo, não Olha a bichinha que a gente vai explodir na mão do Ronaldo Olha o tamanho da bichinha E aí rapaziada, isso aí Deixa eu decotar aqui A gente vai passar na parte que a gente mais gosta Porra E aí, Zatora Um estoque desse lá em casa Eu vou ficar realmente feliz da vida Olha o tamanho da bichinha 16 quilos 17, 16 quilos Vai dar até a pena explodir ela, né Agora rolou Aí rapaziada Em comemoração aqui O nosso prefeito Edvaldo Holanda Júnior A gente vai fazer uma homenagem Frustrante com ele Uma homenagem top pra ele Épica Olha só Olha só O que a gente vai fazer Vamos imaginar que isso aqui é a cabeça dele aqui A cabeça dele aqui Edvaldo Essa melancia aqui De 16 16 quilos O carro até rebaixou Essa melancia é de 16 quilos Sabe o que a gente vai fazer com ela? Explode ela Esse vídeo aí Esse vídeo aí tem que passar de pelo menos 200 visualizações Bateu o recorde de live Se passar de 200 visualizações Nós vamos estourar duas melancia no meio da rua É só um assinal Se a Sian Sai bate aqui Sian Sai Sian Sai Sian Sai Sian Sai Sian Sai Aqueles caras que coisa bomba Com o Estado Islâmico Nós estamos preparando aqui pra guerra Pra guerra que vem pra Brasil Aqui, tá ligado? Onde eu virei rei Xenon ligado Ilumina Hoje eu tô só de rolé Os cana quer me pegar Mas as mulher também quer Não tenho medo de nada Meu apelido é terror E se ligar Pisca alerta Alcanço aonde for O rotolite ligado Sustenta É fuga na certa Hoje vai ter promoção E eu aceito a oferta Alguém passou por aqui Chama a polícia Aí tio Quase 200 por hora O pardal quase nem viu Na capa da Estilo Dub Hoje meu carro é sucesso Invejoso sempre tem Acostumei nem me estresso Parar o jogo da rapaziada aí Tá ligado? Parar o jogo da rapaziada aí Tá ligado? Mas se você quiser continuar jogando Pai, tá ligado? Galera Se liga só na tropa Se liga só na tropa Olha o tanto de gente Apanha no meu canal Tão de gente É a tropa aí A tropa A punição saiu Bora e bíudo Bí Bí, bí camarão Tá bom caramba Salve, salve, salve canal Salve, salve canal Salve, salve canal Corre caralho Filma lá Filma lá caramba Isso vai dar merda Caralho Caralho Aí, aí Caralho Caralho O melocinho Colado Comer melocinho Caralho Caralho Como Fabián? Eu não Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente